CAPÍTULO 325 – CRIANDO AS PLATAFORMAS Autor, Caleb Piccoli Camargo Revisão, Strunkirk A plataforma seria feita na montanha no ponto mais ao norte do primeiro círculo. Li Shang modificaria a plataforma já existente ali, adicionando uma nova formação e destruindo a antiga. Para fazer isso, ele pediu a ajuda de Wu Han Shi, Liyamei e Xiyun, já que elas estavam no daudo esclarecimento. Primeiramente ele não poderia parar imediatamente o fluxo de que pelo túnel, se não poderia causar uma sobrecarga e destruir todas as plataformas. Então, suas esposas entraram em ação. Como no túnel passavam os cinco tipos de Ki, água, terra, metal, madeira e fogo, cada uma delas tomou conta de um destes fluxos. Wu Han Shi, por fazer uso do atributo gelo, derivado do Ki água, controlou o fluxo deste Ki. Basicamente, elas fariam o papel da formação anterior, fazendo o Ki ser direcionado para o solo e atmosfera. Era preciso ter um controle extremo sobre o Ki, algo extremo colossal e de uma complexidade absurda. Liyamei fez uso de suas habilidades para controlar o Ki-fogo. Xiyun rapidamente entrou em ação e controlou com perfeição o Ki-madeira. Todavia, ainda faltavam o Ki-metal e Ki-terra, os quais Li Shang os controlou. Na realidade, não foi ele, mas sim Gau-Yau e Seiryu. Por causa da conexão de alma, feita entre Li Shang e suas esposas, elas conseguiam ver Seiryu e Gau-Yau em sua forma espiritual. Seiryu estava no lado direito de Li Shang, apesar de estar em sua forma espiritual, sua imagem exalava poder e divindade. Gau-Yau estava no lado esquerdo de Li Shang, seu olhar antes revelava o mais puro ódio e maldade de toda a existência, mas agora, ele tinha um olhar diferente. Era como se ele fosse a personificação de seu nome, seus olhos brilhavam com a sede pela justiça, onde o mal se dobra diante do correto. Sendo assim, ele era diferente, não mais de Yau, mas finalmente Gau-Yau, a união completa e perfeita entre o antigo deus demônio e a personificação da natureza em... Agora... Li Shang. Seiryu fez alguns selos com suas mãos e uma esfera marrom apareceu em suas mãos. Ela brilhava intensamente e trazia um cheiro de terra molhada consigo. Então, de ambos os lados, dispararam jatos de que terra os quais se prolongaram por todo o túnel até se encontrarem. Seiryu fez o que terra convergir todo para suas mãos, então ele o distribuiu pelo túnel e pelas plataformas. Agora... Li Shang. Gau-Yau fez alguns selos com suas mãos e uma esfera cinza metálico apareceu em suas mãos, era possível ver milhares de pequenos pontos naquela esfera, representando a totalidade dos metais existentes. Da mesma forma que Seiryu, dois jatos de que metal deram a volta pelo túnel e se conectaram na extremidade sul. Agora... Li Shang. Rapidamente outros três fluxos apareceram, os quais eram controlados pelas garotas. Rapidamente, Li Shang fez alguns selos e desativou as plataformas. Dessa forma, Wu Hanxi, Li Amei, Xi Ziyun, Gau-Yau e Seiryu estavam fazendo o papel das plataformas e irradiando grandes quantidades de que pelo território. As ondulações podiam ser sentidas a milhares de milhas e na floresta maldita as estacas feitas de ouro celestial vibravam conforme os portais, que desviavam os fluxos energéticos, tremiam. Li Shang não demorou e fez vários selos com suas mãos e em sua palma esquerda lentamente uma esfera negra apareceu. Ela era extremamente densa e caótica, um sentimento de perda e desilusão irradiavam dela e a luz ao redor de Li Shang enfraqueceu e se tornou pobre. Então, com a outra mão, Li Shang fez mais alguns selos, até que na ponta de seu dedo indicador, uma pequena esfera de energia em se formou. Ele então levou o dedo até o centro de suas sobrancelhas e fechou seus olhos, instantes depois, ele tirou seu dedo o qual trouxe consigo um pequeno fio de energia dourada. Li Shang então subiu na plataforma, no extremo norte, e então começou a escrever energia aí no ar, sobre o centro da plataforma. Ele então retirou sua arma e acertou um ponto específico da antiga formação, enviando pulsações específicas de que rapidamente todo o círculo mágico colapsou e desapareceu. Li Shang agiu instantaneamente e pegou a esfera negra na mão esquerda e a esmagou entre suas palmas. Rapidamente ele se ajoelhou sobre a plataforma e lentamente começou a gravar milhares de runas diretamente sobre ela. Em questão de alguns minutos uma nova formação foi feita. Ela era triangular, imitando a runa angular, ela exalava poder e uma pressão colossal. Liberem agora! Li Shang Rapidamente, Wu Han Shi, Lia Mei, Xi Ziyun, Gao Yao e Seiryu libertaram os fluxos de que... Boooooooom! A volta do que a correr pelas plataformas fez tudo tremer, como se o túnel tivesse sido atingido por uma imensa onda e estivesse sendo enchido com água. Os fluxos de que retornaram a partir do extremo sul, então, cada fluxo de um tipo único de que, se dividiu em dois e cada um foi por um lado. A velocidade com a qual os fluxos se moveram era surreal e em menos de um piscar de olhos eles se encontraram na plataforma no extremo norte. O impacto dos fluxos fez terra despencar do teto, por sorte a estrutura havia sido bem feita, senão um desmoronamento teria ocorrido. Uma hora depois... Na plataforma, uma esfera negra, de energia e extremamente pura, era condensada lentamente a 5 metros de altura do centro da plataforma. A esfera era do tamanho do punho de um adulto, mas sua pressão era colossal. Então, três horas depois... De cada extremo, da formação triangular, um feixe de luz negra disparou na direção da esfera. Rapidamente a esfera começou a crescer exponencialmente, até atingir o tamanho da cabeça de um homem adulto. Então, de cada face da formação triangular, uma parede subiu, criando uma pequena pirâmide negra. Ehehehehehe! Isso ai! Conseguimos! Li Shang! Todos tinham um sorriso em seus rostos. Por que não criamos uma para a energia Yang na plataforma ao sul? Podemos fortalecer ainda mais o ambiente. Não existe nenhum local neste planeta, ou mesmo nesta região do espaço que tenha um local com energia Yang e energia Yang natural. Mingia! Não é uma má ideia. Dessa forma podemos cultivar várias ervas raras, a uma velocidade ainda maior. Li Amei! Realmente! Podemos também criar armamentos, podemos aumentar a forja, alquimia e o cultivo pelo território da seita dragão. Wu Hanxi! Concordo, se for feito isso, as coisas serão ainda melhores. Xi Ziyun! Sendo assim, Li Shang novamente entrou em ação. Ele colocou uma plataforma para agregar energia Yang na plataforma do extremo sul, então criou um túnel que conectava diretamente o norte ao sul, onde passavam no meio da mansão principal. Onde ele colocou outra plataforma, esta era apenas de absorção de energia. Ele dividiu a plataforma em 70 salas de cultivo isolado. 35 delas eram cheias de energia Yin e as outras cheias de energia Yang. Dessa forma, ele demorou alguns dias para fazer tudo isso, mas ainda faltava uma semana para a competição de alquimistas soberanos. Dessa forma, ele dizia que o outro é 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 que o